Sejam bem-vindos! A gente tem a oportunidade de conversar com a Maria Tereza, que é coordenadora do Teams. Eu queria saber quais são os diferenciais e por que o pessoal de casa deve escolher esta escola. Tá, aqui na British and American a gente trabalha com um método bem interativo, onde eles participam bastante, máximo de 10 alunos por turma. Ótimo! A gente usa joguinhos, a gente usa o quadro interativo e eles participam com conversação e assim eles estão sendo expostos e aprendendo bastante. Facilita muito mais. Facilita. Quem está em casa e ficou interessado, que é uma ótima oportunidade, vai ter um desconto especial, é isso, Maria Tereza? Isso, um desconto bem especial. Então eu quero que você pegue o telefone, ligue agora pra cá e diga que assistiu o comercial no workshop e vai ganhar um super desconto. Não perca essa oportunidade, o telefone está aí no seu vídeo. Obrigada, Maria Tereza. Obrigada, thank you.